Oi gente, tudo bom? Eu me chamo Paula Ciapparini, eu fui aluna do quadro no ano de 2019, que resultou na minha aprovação na faculdade Pequeno Príncipe aqui em Curitiba. Então quando eu decidi que eu ia tentar medicina, eu pesquisei vários cursinhos online, porque eu queria estudar em casa, e eu vi no quadro uma plataforma super fácil de acessar, com diversos exercícios, com simulados online dos mais variados vestibulares. Além de também ter vários professores corrigindo redações, auxiliando nos temas. Então assim, tudo fez com que eu conseguisse ser aprovada, e eu sou muito grata ao quadro por ter feito parte dessa conquista na minha vida. Então é isso gente, obrigada!